e sejam todos muito bem-vindos galera mais um vídeo aqui do canal e acho que é o The Fire Simulator 22 e galera estamos iniciando aqui o nosso episódio 34 aqui da nossa série aqui do mapa Santo Inácio e galera estamos hoje com mais um episódio top aqui da nossa série para vocês logo de cara galera quero dizer a vocês inscritos que a gente teve alguns problemas aqui no nosso servidor beleza galera o que que aconteceu aqui no nosso servidor moçada galera nosso servidor aí a gente acabou perdendo a nossa carreira nosso save game aí beleza durante essa semana e sexta-feira formatei o meu PC beleza e não sei por qual motivo galera eu acabei perdendo tá vocês vão dar ela matou formatou PC não tinha como não perder não galera não é assim que funciona beleza quem tem o jogo comprado pela Steam sabe que mesmo que tu formado teu PC tu vai continuar tendo teu save game normal se você abaixar os mod tudo de volta entende então galera as outras fazendas voltaram tudo certo e esse aqui não voltou o sítio Santo Inácio tá mas tudo bem eu tentei dar uma arrumada galera mais ou menos igual do jeito que era antes tá nossa série beleza então eu coloquei de volta aqui as mimosas quatro vaquinhas duas de cada cor fiz de volta a silagem claro fiz um pouco mais um pouco menos eu acho não lembro tá os tratores eu tentei comprar todos iguais de volta tá então perdão se tiver alguma coisa diferente do que a série tava nos últimos episódios tá galera tá aqui os tratores e tal tá aqui o caminhão tá o nosso mercedes tá a forrageira bag de calcário essas coisas tá tá aqui a nossa lélia máquina para gente fazer feno tá com os dias também tá aqui os passadores de veneno passadores de ureia adubo semente essas coisas carroção guincho entende galera tá tudo aí mais ou menos eu acho tá aqui a gente tem a nossa onze setenta e cinco tem também aí a nossa bazuca tá então mais ou menos galera ficou tudo igual a fazenda igual tava antes tá então perdão se alguma coisa ficou fora do local e também digam aí se falta alguma coisa na fazenda se tinha aí pra vocês nos últimos episódios e agora conhecer recriação da sede se a gente tem ainda ou não tá e assim galera então os maquinários estão todos zerados tá todos com os com as rotações dele zeradas a hora de funcionamento beleza mas isso não é o problema na minha opinião tá acho que não tem o porque se preocupar com questão aí do de quantas horas for usado maquinário né galera beleza beleza bom mas vamos que vamos moçada então vamos tá iniciando a colheita do nosso mileto aí beleza é então vamos lá moçada beleza já chega deixando aquele like zel e chega se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito aqui também lembrando galera eu peguei plantei aqui trigo de volta avancei o tempo peguei aluguel a máquina muito maior para colher então ficou menos celeira de palha tá como vocês podem ver aluguei claro uma case para eu colher né como eu tava remontando a fazenda tranquilo então por isso que tem menos palha tá mas tentei deixar igual tava antes para vocês inscritos não sentirem tanto assim essa mudança beleza mas a série tá praticamente igual no meu ponto de vista beleza bom vamos que vamos ver como moçada nossa o mileto colhe com a plataforma de milho sério caraca galera eu não creio que colhe com a plataforma de milho mileto mas aqui diz que colhe galera será que o nosso mileto estragou moçada como assim a não tá na hora de colher o mileto em aí rezão velho moçada bom então vamos fazer um pouco de feno né já que não vai dar para gente colher hoje e eu não acabei não olhando eu vi que amadureceu de certo tá pronto né que coisa é outro mundo cruzado não sabia disso não hein tá vamos guardar colheira de volta e vamos guardar a nossa 1175 né vamos a lele então cruzado hoje é dia de lele e nós pegaram lele e aí olá tá beleza e aí e aí e aí e aí o que vamos mostrar desculpa aí eu não deu uma minimizada aqui Não sei se apareceu alguma coisa pra vocês Mas creio que não Dei uma minimizada aqui Pra eu só configurar meu G29 Que tava com muito Force feedback Então eu jogo aí Mas não com tanto Vou pegar o tratorizão aqui Vou engatar a Lely aqui Gurizada numa A6 Tá Simbora então gurizada Começar a nossa produção de feno Se a gente vê que vai sair muito feno A gente não produz tudo, beleza? Senão é capaz de realmente ficar um pouco Ficar bastante feno, né? Capaz de ficar um pouco ruim depois Pra gente armazenar ou recolher, né? A gente não tinha muito dinheiro Então tentei deixar o dinheiro mais ou menos Parecido com a quantidade que a gente tinha aí Nos últimos episódios também, né, galera? Tudo ficou um pouco diferentinho, né? Mas Vou fazer o que, né, gurizada? Não tenho o que fazer, né? Tá Simbora Tá, primeiro eu tenho que abaixar o trem aqui, né? Primeiro eu tenho que abaixar a Lely Se eu não abaixar a Lely Ela não Ela não leleia, né? Olha o tamanhinho dos feno, galera O tamanhinho dos feno é muito da hora Vai sair tanto feno, gurizada Você tá maluco Olha que legal Que da hora A gente tá fazendo aqui os fenozinhos Com a Lelyzinha Que da hora, gurizada Aquela lagadinha normal Mais normal do que a luz do dia, né? Aí sim, gurizada Espero que vocês inscritos já tenham deixado aquele likezão Já tenham se inscrevido no canal Se vocês ainda não são inscritos aqui Se é a tua primeira vez no canal Seja muito bem-vindo, né? E também, galera, lembrando Que amanhã, né? Às 9 horas da manhã Tem vídeo aqui no canal E também amanhã Às 9 horas da manhã Tem live lá na roxinha Beleza? Todos os dias Então Às 9 horas da manhã A gente começa a live lá na roxinha Então espero todos vocês inscritos lá Da manhã aí Pra estarem acompanhando mais uma livezinha Fechou o brequiz Então é isso aí, né, Marcelo? Vai dar muito feno Galera, no, senhora Vai, tá? Tá ficando bom, gurizada Tá ficando top Aqui a nossa Nossas Nossos fenos, perdão Quer dizer, a nossa slide Galera, o resto do milho A gente vai colher, beleza? Então A gente vai colher com a nossa 1.75 O restante do milho aí Eu vi alguns inscritos pedindo, beleza? A gente vai colher normalmente, galera Tá saindo um monte de feno, galera Nossa senhora Nossa senhora Que doideira, hein? Olha só o tamanho Isso aí, galera É, o certo Eu não valerei a pena Fazer desse tamanhinho, né? Vamos ser sinceros Mas a gente não tinha dinheiro Pra comprar uma infardadeira maior, né, galera? E se tu for parar pra pensar O valor que a gente alugava A infardadeira Pra usar uma vez só A gente comprava essa aqui, né? Que poderia A gente pode usar várias vezes, né? Mesmo que seja pequenininho Ninhos fenos Então Acho que, na minha opinião Valeu mais a pena comprar essa Do que comprar Uma outra infardadeira, galera Não sei o que vocês inscritos acham Mas quiserem comentar aí Sente-se à vontade Fechou? Pensa no calorão Que tá aqui no Rio Grande do Sul, grisado Cê tá maluco E aí, na cidade de vocês Como é que tá? Tá um calorão também, galera Porque ultimamente Moçada não tem feito dias Frescos Podemos dizer assim, né Só dias Grenéticos De quente Dias assim Insuportavelmente Calorosos, né Vamos dizer assim Porque Meu Deus do céu, grisado Não tem condições Tá muito quente ultimamente E chuva que é bom Nada, né, galera? Cê tá muito o que você precisa de Cê tá muito o que você precisa de Tô com a minha feta Tô com a minha feta Echê tá muito o que você precisa de A sorte, nossa galera Que eu colhi o trigo com a colhadeira maior Pegando 45 pé, acho que Dá pra vocês terem uma Noção, né É que na verdade galera, ia demorar muito tempo Pra eu organizar toda a fazenda de volta Do jeito que era Aí anteriormente, né Então, vou dar uma agilizada Vou pegar uma colhadeira maior e vou agilizar Porque senão tá louco, sabe Arrumar tudo arrumadinho Do jeito que Tava anteriormente Nossa, ia ser bem demorado Mas faz parte, né Acontece galera Foi talvez um descuido meu Na verdade foi assim, que acontece A gente salvou Normal a fazenda, né Mas só que eu não salvei O save game em si, né Eu não pay ou save game Em coisa Em Em RAR, né Então eu zipei, né Os outros servidores E eu achei que eu tinha zipado Na verdade Eu zipei o errado Entende, galera Pra vocês terem uma ideia Não sei se deu pra vocês Me entenderem muito Essa questão Mas Mas Eu reopei, né Podemos dizer assim O pay pra internet, né Coloquei Adicionei em Google No em RAR, né Galera O nosso Save game E na verdade O que acontece Eu zipei um Coloquei no em RAR, né Zipei, então Melhor dizendo Um dos Um grupo só, tá Perdão Eu tô me atrapalhando Mas é que eu não tô conseguindo Explicar pra vocês No caso O que acontece Aí, galera Eu zipei Deixa eu ver O servidor do Recanto Alvorada Outros servidores Tudo numa Num arquivo só, né Numa pasta E o que acontece Eu acabei esquecendo De colocar o sítio Santinácio Entendeu Eu coloquei outra Fazenda Coloquei o save 8 E achando que era o Santinácio Galera E o Santinácio é sempre a carreira 7 Entende Então foi aí que aconteceu o problema Aí depois que O pintador já tava Finalizando De forma a ataque Eu fui me lembrar Que era o 7 O sítio Santinácio E eu acabei não entrando Olhar de volta, né Pra confirmar se era o 7 Entende Porque os outros Eu sabia de cor, né Os outros é Um é o 20 Entende O Recanto Alvorada Aí eu disse Ah, esse aqui deve ser o 8 mesmo E a gente não era, galera Mas tudo bem Fazenda tá praticamente igual era Não temos Muitos motivos Pra preocupação Podemos dizer assim Quero ver, galera Se eu consigo tirar As tampas desse carretão aqui Tchau 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 Vamos alugar, galera Desse carretão Tá, beleza Não engatou as mangueiras Não engatou nada Tudo boas Tudo certinho Não dá nada não Vamos lá Recolher os fardos Galera Desse carretão 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 Tchau, tchau. Deixa eu ver, galera. Feno quadrado aqui, beleza. Fecha. Vamos lá, galera. Vamos lá. Carregando um por um aqui. Olha só a facilidade, galera. Que coisa legal, gurizada. Olha aí, que bacana, hein? Vai mais uma fileira, creio eu, aqui atrás, né? Eu não faço uma carguinha igual essa colocando feno por feno, galera. Mas nem a pau. Ah, sobrou um feno pra trás lá, hein? Eu achei que não ia cair, galera. Já vamos passar a escinta aqui pra ter certeza, né? Vamos lá. O que é que eu estou fazendo a minha vida aqui? Espera aí. Olha aí, gurizada. Nossa, vai dar uma grande quantidade de fenda, hein? Você está maluco. 66 litros, galera. Já é de fardos, hein? Defenda os fardos de palha, né? Podemos fazer assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ué, será que não pega mais, galera? Podia vir só mais esses aqui, né? Ué, e a única que descarrega, será? Tá. Beleza. Vamos ligar de volta, galera. Vamos esperar eles fazerem uma por uma aqui, ó. Vai ficar mais arrumadinho a celerinha, ó. Vamos lá. Vamos ver, galera. Você vai... Pegar todos os feninhos aqui. Oh, beleza. Tá certo, moçada. Tinha que ter passado a cinta, né? Eu acabei esquecendo de passar a cinta. Sacanagem. Pô, galera. Que isso? Olha, galera. Que isso? Olha só. Aí, galera. Beleza. Tá, agora vai. Agora vai. Agora vai. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Foi aqui mais um pouco de fenômeno. Tá, beleza. Vamos ver se a gente consegue carregar mais uns dois aqui, galera. Tá, fechou o brick. Dá um ré aqui. Vou recorrer com vocês em vídeo aqui, galera. Porém, que o episódio fica um pouco mais longo, né? Mas, credo, galera. Vou pegar esse aqui com a mão. Mas, galera. Vou juntar esses outros aqui em off. Beleza. E, meu, com a mão mesmo, né? Pra facilitar um pouco. Porque não tá indo, né? Eu acho que o caminhão encheu aqui, né? O transbordo, no caso. Chegou no limite dele. Mas, eu vou pegar esses aí com a mão mesmo. Vou jogar aqui em cima, galera. Pra quando chegar lá no barracão. E descarregar tudo de uma vez só, né? Então, galera. Vou finalizando por aqui o nosso episódio de hoje, tá? Então, espero assim, do fundo do meu coração. Que vocês inscritos tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro. Não se esqueça de deixar o like. E também se inscrever aí no canal. Beleza? Então, era isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com os conteúdos. É nóis. Valeu. Falou, galera.